Vamos dar um descanso, né? Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha por aquilo que sonhou Sonhou Mas vai embora Antes que a dor machinque na seu coração Antes que eu morra, meu brilhante de paixão Que eu mexa nele e correndo pra ficar comigo Eu mexo, eu mexo, eu mexo A dor é minha E a minha mãe tu pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Vou me esquecer Você